A terra convidativa das Filipinas está repleta das mais incríveis realidades misteriosas, únicas em sua espécie. Portanto, junte-se a nós para as capturas mais surpreendentes das Filipinas que chocaram o mundo inteiro. Esses exploradores estavam tentando capturar uma serpente gigantesca nas selvas das Filipinas. No entanto, se depararam com algo ainda mais aterrorizante. Uma estranha bolha inchada foi vista flutuando na água lamacenta, pensando ser um peixe gigante. Tentaram capturá-la, mas a criatura desapareceu. Contudo, após alguns segundos, ela reapareceu, confrontando todos. Enquanto o grupo a segurava firme, a criatura entrou em frenesi. Após uma longa luta, os exploradores conseguiram capturá-la e retirá-la da água, onde sua identidade foi revelada. Esse ser misterioso era o fantasma Banu e incorporava o espírito indomado da selva. O encontro deixou-os humildes, lembrando-os de sua pequena existência neste mundo cheio de criaturas estranhas. A presença assombrosa de uma criatura bípede. Em uma reviravolta emocionante, digna de um conto de mistérios, um homem e seus amigos registraram algo fora do comum nos densos pântanos. Durante a gravação de vídeos amadores pela madrugada, capturaram, sem querer, um momento impressionante. Por breves segundos em seu vídeo, uma estranha criatura bípede surgiu, diferente de qualquer ser humano. Esta figura misteriosa passou correndo e se escondeu rapidamente nos arbustos. O avistamento foi tão rápido e inesperado que, inicialmente, eles não se deram conta do que tinham capturado. A pele da criatura é descrita como branco-pálida e parece fugir da luz a todo custo, desaparecendo sem emitir nenhum ruído. Este breve vislumbre desencadeou uma onda de especulações. Poderia ser esta uma verdadeira criatura habitante dos pântanos, esquiva e desconhecida pela ciência? Cobra gigante A impressionante píton chamada Prye, uma extraordinária serpente de 7 metros e 20 centímetros originária de Bé, uma ilha exótica próxima a Kibu, nas Filipinas. Há 11 anos, uma jovem descobriu esta píton quando ela era apenas uma pequena criatura de 1 metro e 52 centímetros. Ela foi capturada em 21 de outubro de 1996, juntamente com meu irmão e a Lady Ronald. Oh, ela pesava apenas 5 quilos e media 1 metro e 52 centímetros antes. Avanço rápido para hoje, Prye cresceu de forma impressionante, pesando mais de 200 quilos. Ela não é apenas um animal de estimação, é uma amizade única. O dono alimenta Prye com cães e galinhas vivas, um verdadeiro banquete para uma serpente. O vínculo entre eles é especial. O dono dá banho em Prye e até a ajuda a trocar de pele. Após a troca, sua cor muda de escura para marrom dourado, um espetáculo deslumbrante para quem a vê. Ela não é apenas grande, mas também muito mansa. Ela está na fase de muda, porque todo mês está trocando de pele, por isso sua cor é escura, mas após a muda, sua pele fica dourada e marrom dourado. O sinistro anel de fumaça. Nas Filipinas, um fenômeno surpreendente e um tanto assustador foi capturado em câmera, deixando locais e espectadores ao redor do mundo espantados. Um gigantesco anel de fumaça preta no céu. Esse avistamento incomum não foi isolado, pois todos nas proximidades puderam ver este extraordinário fenômeno. A aparição do anel não era apenas incomum, mas também parecia viva. Parecia que o anel estava sugando o ar do solo, crescendo e mudando de forma no processo. O anel visto nas Filipinas foi observado movendo-se e transformando-se antes de desaparecer abruptamente, deixando mais perguntas do que respostas. O misterioso segredo de Bohol Oh, prepare-se para uma descoberta misteriosa que foi feita em uma das praias de Pango, em Bohol. Um objeto tão estranho que deixou quem o encontrou pensando se era um ser vivo ou não. No entanto, sob estresse, a coisa excreta uma substância venenosa de cor brilhante. Uma líquido, que variava de cor entre roxo e rosa, era tão denso que alterava significativamente a aparência da água ao redor. Embora esta criatura não estivesse sozinha, havia muitas outras como ela na praia. Em uma inspeção mais próxima, uma dessas criaturas parecia estar tentando nadar para longe, revelando pequenos braços e pernas e possuindo um corpo pequeno e viscoso. Este fenômeno é considerado um dos mais bizarros já testemunhados. Enxame de peixes Em 7 de janeiro de 2024, a praia de Tanato, nas Filipinas, tornou-se cenário de terror. Milhares de peixes, como se orquestrados por uma mão invisível, chegaram à costa, criando um brilhante manto prateado sobre a areia. Esta ocorrência surreal rapidamente confundiu o mundo, pois vídeos espalharam-se rapidamente online. Este evento não foi apenas um espetáculo. Algo semelhante aconteceu em Hakodate, no Japão, onde peixes mortos cobriam a costa. O devastador terremoto no Japão intensificou os medos nas Filipinas, uma nação que está familiarizada com desastres naturais. Poderia este fenômeno dos peixes ser um prenúncio de uma catástrofe iminente? Baleia cachalote encalhada Em 3 de julho de 2022, uma imensa baleia cachalote fêmea de 10 metros de comprimento encalhou perto da costa. Parecendo confusa e assustada com o ambiente desconhecido, os locais ficaram fascinados pela rara oportunidade de ver tal criatura majestosa de perto, mas não compreenderam totalmente a gravidade da situação. Algumas pessoas até tentaram subir na baleia. A baleia estava sobrecarregada com todo o ocorrido. Então não conseguiu encontrar seu caminho de volta ao oceano, apesar dos esforços para salvá-la. A situação tomou um rumo infeliz, pois a baleia, após uma luta, não conseguiu voltar a nadar e encontrou um fim inesperado. Mistério do Pântano David White, que administra uma empresa organizadora de passeios extremos de vida selvagem, vivenciou algo extraordinário em 8 de agosto de 2017 nos Pântanos, na foz de um rio no norte de Queensland. Ele e sua equipe avistaram uma criatura misteriosa. Após compartilharem um vídeo deste local incomum nas redes sociais, pessoas de todo lugar começaram a adivinhar o que poderia ser. As suposições variaram enormemente, de um grande músculo a uma pequena baleia. Eles pensaram que poderia ser uma criatura anfíbia ou um peixe que se reproduz tanto na água quanto no ar. Esta criatura do Pântano permanece um enigma. Verme alienígena Em 2011, trabalhadores portuários depararam-se com criaturas semelhantes a vermes enigmáticos. O vídeo mostrou esses seres bizarros, que foram rapidamente levados para uma instituição de pesquisa oceânica, mas permaneceram não identificados. A boca da criatura parece ser grande o suficiente para engolir um braço sem sequer piscar, o que aumenta o mistério. Agora o vídeo é antigo, o que lhe confere autenticidade. Contudo, há uma falta de informações de acompanhamento sobre esse ser misterioso, o que deixa a verdadeira natureza dessas criaturas um mistério. Entidade mergulhadora O vídeo mostra uma forma de vida desconhecida movendo-se caoticamente de um lado para o outro. À medida que a câmera se aproxima, a imagem se torna embaçada, tornando difícil determinar se é uma lontra, um pato ou algo completamente diferente. Com apenas a cabeça acima da água, parece estar à deriva, impulsionado por suas patas traseiras. Alguns espectadores especulam que possa ser uma boia, um flutuador preso ao fundo por um cabo, geralmente feito de madeira, ferro ou plástico. No entanto, a identidade exata deste ser flutuante ainda é um mistério. Sapo mutante Em outra descoberta surpreendente, um homem deparou-se com um sapo mutante bizarro enquanto pescava. Este sapo tinha uma característica incomum, um crescimento semelhante a uma cauda, do qual resultaram duas pernas extras, totalizando seis pernas. Curiosamente, parecia mover-se usando apenas três de suas pernas. Em algumas culturas, tais criaturas únicas são consideradas portadoras de boa sorte. Respeitando essa crença, o homem levou o sapo para casa e o colocou em um aquário. Monstro do Pântano Nas profundezas de uma floresta indonésia, uma aventura à meia-noite desses rapazes tomou um rumo inesperado quando eles se depararam com um misterioso monstro do pântano. Esta criatura emergiu do pântano e era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Estava coberta de lama, com pelos e olhos brilhantes, e mostrava sinais inconfundíveis de vida. O grupo aterrorizado aproximou-se cautelosamente, tentando compreender o que estavam testemunhando, no meio do silêncio assustador do pântano. Eles puderam ouvir a criatura rugindo, um som que deu arrepios em todos. Enquanto estavam lá, confusos e aterrorizados por esse ser estranho, a criatura começou a se mover lentamente, aproximando-se da ponte onde os amigos estavam, como se tentasse se comunicar. Então, de repente, mergulhou na água e flutuou para longe, deixando para trás um rastro de mistério. Bezerro humanoide Em um evento perturbador na Argentina, nasceu um bezerro mutante com uma notável semelhança com um rosto humano. As filmagens mostram o corpo e a cabeça do bezerro, destacando suas características incomuns. Tinha um nariz e uma boca pequenos, e seu crânio era notavelmente deformado. Especialistas em genética deram sua opinião sobre este fenômeno surpreendente, explicando-o como uma mutação rara que não havia sido vista antes. Segundo eles, essa mutação provavelmente foi causada por mutagênicos, que são agentes químicos, físicos ou biológicos que podem alterar a sequência de genes. Neste caso, essas mudanças na sequência genética afetaram significativamente a aparência do bezerro, resultando em suas características únicas semelhantes às humanas. Infelizmente, ele faleceu apenas algumas horas após o seu nascimento. Colônia alienígena subaquática Um mergulhador fez uma descoberta intrigante no leito do rio de Williamsport, Maryland, uma substância verde vibrante, gelatinosa e semelhante a uma planta. Em seu vídeo, o leito do rio está coberto com este material cintilante e ondulante, que ele sugere, de forma humorística, que poderia ser uma colônia alienígena subaquática. Embora a teoria alienígena seja discutível, o local é certamente incomum e levanta questões sobre sua verdadeira natureza. No entanto, segundo cientistas oceânicos, isso não era nada incomum e normalmente acontece quando uma alga subaquática realiza a fotossíntese e transforma moléculas de dióxido de carbono e água em pequenas bolhas de oxigênio que sobem rapidamente, permanecendo presas em uma rede hermética. Bebê dragão Este vídeo mostra o que parece ser um verdadeiro ovo de dragão que capturou a atenção mundial. Nas imagens, um biólogo é visto abrindo uma caixa de vidro contendo o embrião falecido de uma criatura que se assemelha a um dragão mítico. Parece que a criatura eclodiu e depois pereceu pouco tempo depois. Perto dali, outro ovo foi encontrado, que também estava à beira da eclosão. A pequena criatura foi apelidada de Dracocha e possuía características saídas diretamente de uma lenda. Patas com garras, asas e uma longa cauda. Tinha uma semelhança inquietante com os dragões das antigas lendas chinesas. Cientistas estão agora trabalhando fervorosamente para autenticar este material biológico e determinar sua espécie. Se esta criatura for comprovada como real, causaria um alvoroço sensacional na comunidade científica mundial. O sigbin Dois homens afirmam ter capturado uma criatura lendária conhecida como sigbin, profundamente enraizada no folclore filipino. O sigbin é descrito como se assemelhando a uma cabra sem chifres, com orelhas anormalmente grandes e possui uma maneira peculiar de se mover. Anda para trás com a cabeça abaixada entre as patas traseiras. O vídeo rapidamente ganhou popularidade, especialmente entre os filipinos, muitos dos quais acreditam na existência desta misteriosa e assustadora criatura. Segundo o folclore, o sigbin ataca indivíduos que levam vidas imorais, supostamente levando suas almas para o inferno. No entanto, críticos argumentam que o vídeo pode ser uma tentativa fabricada para chamar atenção ou incitar medo inspirado no folclore. A resposta, se o sigbin realmente perambula pelas densas gramíneas das Filipinas ou existe apenas no reino da lenda e do mito, fica a interpretação e crença pessoal. Macaco Zorrilho O macaco Zorrilho é uma criatura críptica, uma figura do folclore e da lenda, acreditada a habitar as regiões pantanosas do sul dos Estados Unidos. Avistamentos e relatórios deste ser elusivo foram feitos em vários estados. Um desenvolvimento significativo ocorreu em 2008, quando uma suposta fotografia real deste habitante mítico do pântano foi tirada. Esta foto, considerada a melhor representação do macaco Zorrilho até hoje, foi enviada para o departamento do xerife do condado de Sarasota, na Flórida, acompanhada por uma carta de uma mulher que afirmava ter capturado a imagem da criatura enquanto passava por uma área pantanosa. A autenticidade da fotografia foi analisada pelo especialista Loren Coleman, que concluiu que as fotos são genuínas. Mistério Sombrio Em Muvan, um homem deparou-se cara a cara com uma criatura completamente negra, sentada imóvel na estrada de asfalto. Intrigado e cauteloso, ele tentou capturar a criatura usando a câmera de seu smartphone de uma distância segura. A aparência da criatura era tão incomum e assustadora que se assemelhava a um diabo mítico. Até parecia que tinha chifres na cabeça. Essa interpretação foi ecoada pela maioria dos comentaristas que viram este vídeo, muitos convencidos de que estavam testemunhando uma verdadeira entidade demoníaca. Céticos, no entanto, tinham suas explicações. Alguns propuseram que poderia ser apenas uma pessoa em uma fantasia. Outros especularam que poderia ser um animal selvagem. Apesar do intenso burburinho online, sua autenticidade permanece não verificada. Criatura críptida Em uma pequena cidade no sul do Paraguai, o corpo decomposto do que parece ser uma figura humanoide foi encontrado flutuando em um riacho, levando a uma ampla especulação e medo. Os supersticiosos locais rapidamente associaram esta descoberta assustadora ao Chupacabra, uma criatura lendária semelhante a um vampiro acreditado a habitar partes da América Latina. Segundo especialistas forenses, a criatura era algo como um macaco, cuja aparência foi alterada pela decomposição, o que lhe dá características humanoides. Apesar da opinião de especialistas sugerindo uma explicação mais realista, muitos locais contatados pela mídia permanecem convencidos de que a criatura é de fato o mítico Chupacabra. Lemuri voador Avançando, apresentamos o Sunda Flying Lemur, que não voa e nem mesmo é um Lemuri. Imagine descobrir uma criatura que já surpreende antes mesmo de você conhecê-la propriamente, mas na verdade é um Colugo, uma maravilha arbórea do sudeste asiático. Esses aventureiros planam até 137 metros de árvore em árvore, graças aos seus trajes de pele semelhantes aos de morcegos. Imagine um super-herói que também é um acrobata ágil saltando de árvore em árvore. Esse é o Sunda Colugo. E sim, ele é muito parecido com o Batman, menos o cinto de utilidades e a história de fundo angustiante. E aqui, você pensou que os Lemuris eram os descolados do reino animal. Pequeno ET A seguir, temos imagens nas quais várias pessoas afirmam ter visto criaturas muito pequenas e semelhantes a humanos, presumidas serem alienígenas, correndo ao redor da vila. A situação escalou quando imagens de vídeo apareceram nas redes sociais locais. Este vídeo supostamente mostrava um pequeno alienígena morto, de tei cinzenta, deitado em um pântano nos arredores da cidade. A aparência da criatura era um tanto caricatural, levando muitos espectadores a descartá-la imediatamente como uma boneca ou um adereço fabricado. No entanto, os indivíduos que gravaram as imagens ainda acreditam que o que capturaram era um alienígena real. Esta afirmação adicionou combustível ao debate em andamento sobre a vida extraterrestre e avistamentos de OVNIs. Fio em movimento Em um mundo repleto de criaturas diversas e aterrorizantes, é fácil ignorar as que estamos acostumados. No entanto, ainda existem esses raros avistamentos que nos arrepiam, como foi o caso de um incidente recente vivenciado pela irmã do youtuber que postou isso. Ela e seu marido estavam caminhando pela praia do Rio Branco, em Bassaca, e se depararam com uma visão incomum. O que capturaram foi uma longa criatura em forma de chivá, se contorcendo na areia branca da margem do rio. Este vídeo foi compartilhado online. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre esta criatura peculiar e ela permanece um mistério. Monstro do esgoto Em 2017, no Cazaquistão, trabalhadores do Serviço Público de Utilidades enfrentaram uma descoberta inesperada e chocante durante seu trabalho rotineiro. Eles encontraram o que parecia ser uma enorme criatura desconhecida no esgoto de uma casa particular. O incidente foi capturado em vídeo, mostrando os trabalhadores usando uma corda para extrair essa entidade misteriosa. As imagens revelam a aparência serpentina da criatura, mas de um tamanho que parece quase inacreditável. Alguns comentaristas até teorizaram que a criatura poderia ser uma titanoboa pré-histórica, uma espécie extinta de cobra que viveu há cerca de 60 milhões de anos e era conhecida por seu tamanho gigantesco. No entanto, a verdadeira identidade dessa criatura que habita os esgotos ainda está envolta em mistério. Estranheza subaquática Em uma aventura submarina em um local próximo às Filipinas, um mergulhador encontrou uma estranha e elusiva criatura no fundo do oceano. Ela se movia sobre todas as quatro e permanecia em grande parte escondida nas sombras. No entanto, em um determinado momento, a câmera conseguiu dar zoom, revelando o que alguns poderiam sugerir ser um rosto humanoide. Esta visão levou a várias interpretações entre os espectadores. Inicialmente, especulou-se que poderia ser um girino em transição para um sapo. No entanto, é improvável que um sapo seja encontrado no oceano, o que torna esta teoria menos plausível. Pesquisas adicionais revelaram que uma criatura semelhante havia sido recentemente encontrada em uma praia na Nova Zelândia. As últimas atualizações indicaram que os cientistas estavam conduzindo testes de DNA nos restos secos da criatura, tentando decifrar suas origens. Humanoide gigante Em 2016, um youtuber aventurou-se profundamente na floresta sem saber que voltaria com um vídeo que ficaria com ele para sempre. As imagens capturam uma criatura humanoide desconhecida nunca vista antes. Conforme descrito no vídeo, esta criatura parece ter pernas pequenas e um corpo superior curvado, assemelhando-se a um ser semelhante a um macaco. Ela parece não estar ciente de que está sendo observada, movendo-se lentamente e balançando seus longos braços enquanto se aprofunda na floresta. O youtuber, talvez por cautela ou admiração, optou por não seguir a criatura mais adiante. Este vídeo, desde então, tornou-se um tópico de fascínio entre os espectadores. Seria esta um avistamento genuíno de uma criatura desconhecida? Caçador de cabras Em uma aldeia indonésia, um vídeo capturado mostra uma criatura desconhecida emergindo do pântano com intenções alarmantes. A criatura, assemelhando-se a uma enorme cobra peluda, mirou uma cabra na fazenda com precisão aterradora. Ela se enrolou em torno do animal, com sua boca prendendo-se ao pescoço da cabra por baixo. A natureza de seu ataque era incerta, se estava tentando estrangular a cabra ou sugar seu sangue. Em um esforço corajoso e frenético, os agricultores correram para resgatar a cabra, armados com varas e movidos pelo medo deste misterioso monstro do pântano. Após uma luta tensa, a criatura finalmente soltou a cabra e voltou para a água. Nudebranquio único O kinga, ou neuter nudebranquio, se destaca no fascinante mundo da vida marinha devido à sua aparência única. Enquanto alguns exemplares foram descobertos em águas com mais de 200 metros de profundidade, o que aparece neste vídeo foi encontrado em Portugal, a uma profundidade de cerca de 70 metros. Essas criaturas habitam áreas arenosas e são conhecidas por sua adaptabilidade a uma gama de profundidades. O kinga, ou neuter nudebranquio, exibe padrões diários intrigantes. Eles se enterram sob a areia durante as horas de luz do dia e emergem após o anoitecer para se alimentar. Sua dieta é particularmente notável, pois se alimentam exclusivamente de ofiúros ou estrelas quebradiças. Um membro da família das estrelas do mar, este nudebranquio é o único conhecido por ter uma dieta tão especializada. Ele usa-se e suas tentáculos orais para detectar presas e emprega um apêndice de aparência estranha para capturar e consumir a estrela quebradiça. Migração massiva de larvas Neste próximo extraordinário espetáculo das maravilhas da natureza, milhares de larvas de uma certa espécie de mosquitos se reúnem para migrar em uma massa que parece ser uma única grande serpente. Esses agrupamentos são tão densos que as larvas individuais são indistinguíveis, criando a ilusão de uma enorme entidade única. Os cientistas estimam que esses grupos podem atingir números impressionantes, às vezes dezenas ou mesmo centenas de milhares. Esse comportamento natural bizarro, conhecido como verme de corda na Alemanha, essas massas larvais são encontradas deslizando pelo chão. Esse fenômeno louco foi documentado desde o século XVII. Apesar de séculos de observação, os cientistas ainda têm muito a aprender sobre esse fenômeno. O entendimento atual sugere que mover-se como uma unidade gigante permite que essas larvas viajem mais rápido. Elas rastejam umas sobre as outras como uma esteira transportadora. Globster gigante Um aterrorizante mistério marinho se desdobrou nas ilhas Denat, nas Filipinas, onde uma enorme carcaça foi encontrada na praia. Os pescadores tiveram dificuldade em identificá-la à primeira vista. Esta massa de 20 toneladas e 4 mil libras parecia uma criatura de outro mundo, em grande parte devido ao seu avançado estado de decomposição. A confusão não reside apenas em seu tamanho, que também é enorme, mas em suas características indistinguíveis, que despertaram ampla curiosidade e especulação. Inicialmente, as pessoas pensaram que era a carcaça de uma baleia gigante, mas o nível de decomposição ocultava qualquer identificação fácil. Esta descoberta preparou o cenário para uma exploração científica mais aprofundada para desvendar este mistério oceânico. Testes mais detalhados são essenciais. Até lá, a verdadeira identidade desta criatura massiva permanece um enorme ponto de interrogação. E agora, o tópico de hoje. Parece ser um grupo de criaturas misteriosas saindo da água, em busca de algo, provavelmente alimento. De todas as coisas assustadoras que vimos até agora, não seria uma surpresa se fossem algumas criaturas não identificadas. No entanto, a realidade é bastante direta. São humanos, mais provavelmente uma tribo de caçadores-coletores que vivem nas proximidades e dentro da água. Poderiam ser o povo Bajal, frequentemente referido como nômades do mar. Eles são conhecidos por sua profunda conexão com o oceano e habilidades de mergulho livre notáveis. Os Bajal cultivaram uma cultura marítima distinta ao longo de milhares de anos. Enquanto o resto do mundo tenta invadir o espaço sideral, essa tribo nas Filipinas está ocupada construindo um mundo subaquático. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Continue aqui com a gente assistindo a um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, pessoal!